Olá, meu nome é Daniel Martins de Souza, eu sou professor de bioquímica do Instituto de Biologia da Unicamp. Eu chefio aqui o laboratório de neuroproteômica, onde normalmente nós estudamos doenças psiquiátricas como esquizofrenia e depressão do ponto de vista bioquímico. Porém, desde a chegada da Covid-19, nós temos empregado o nosso conhecimento em neurobiologia e química analítica para melhor compreender essa doença e como ela pode acometer o nosso sistema nervoso. Nós somos um dos primeiros grupos do mundo a mostrar que células do sistema nervoso central, como neurônios, podem ser invadidos pelo coronavírus. Então, nós temos aqui um time de pessoas, aproximadamente 15 pesquisadores, que têm trabalhado sete dias por semana, muitas horas por dia, para tentar contribuir com essa questão. Temos feito culturas de células e temos analisado as proteínas presentes nessas culturas. Nesse nosso laboratório, nós temos a capacidade de produzir neurônios e astrócitos, que são células do cérebro, advindas de células tronco-neurais. E aqui nós temos todo um equipamento necessário para analisar proteínas e metabólitos que podem ser investigados dentro dessas células, para entender o que é que o coronavírus pode fazer dentro do nosso cérebro. A Unicamp tem uma campanha de arrecadação de recursos na qual você pode ajudar a tornar a nossa pesquisa ainda mais produtiva e contribuir para essa questão que é de extrema importância na nossa sociedade atual.